Everybody reza! Vamos curtir a vida como se fosse duas! Opa, caiu! Só um minutinho, galera! Ah, não é possível de novo! Eu não comi feijão hoje não, foi, tô fraco! Vamos lá! Não usem drogas, crianças, que faz mal pros lois! Tá pegando pesado, hein, gato, ali no bambam? Claro, aqui é no pain no gain, ó lá! Eita! O cara vem pra academia pra peijar! E tu vem pra academia pra quê? Pra ficar no spa, foi, deitado aí? Não, tô treinando minhas vistas aqui, ó! Só de olhar o povo treinando, eu já tô ficando cansado, parceiro! Ah, você nunca será forte igual eu aqui, ó! Isso, Melzinha, segura ele pra ele não fugir, que eu vou abrir o portão! Pode abrir, tá seguro! Me solta, deixa eu correr! Me solta não, Melzinha, senão ele foge! Eu tô segurando! Onde já se viu em pleno século 2021, o cachorro não pode fugir quando eu abrir a porta! Pode soltar, Melzinha, já fechei o portão! Pronto! Isso é uma falta de sacanagem comigo! Eu não aguento mais essa humilhação! Tá na cara que o filho preferido de minha mãe é o Fabiano! Só dá a carinha pra ele! Processeiro! Filho do pai! 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 Fih 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 do pai! Caraca, isso deve ser mal divertido! Olha a pizza! Ô, babô! Boa noite! Nossa! Quanto é que foi, meu filho? 50 mangos! Tá aqui, pode ficar com o troco! Ah, muito obrigado! Se assusta não, meu filho! Até que parece que vim um macaco falando! Eu vou comer esse bolo! Eu vou comer! É, rapaz! O bolo é meu! Não come meu bolo não! Sou osso, querido! Osado! Fique na sua que aniversariante sou eu! Oxe! Se afaste, se afaste! Sai que o bolo é meu! Não! Pisteado! Só um pedacinho! Isso aí é gostoso? Isso aqui que eu tô comendo? Sim! É não, é bem ruim! Não gosto não! Eu só tô comendo aqui porque não tem outra coisa pra comer! Deixa eu experimentar aí um pouquinho! Não! Homem é horrível! Deixa eu comer sozinho aqui pra me livrar desse sofrimento! Isso tudo é pra não me dar! Gente ruim! Tchau! Tchau! Tchau!